Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, vou mostrar pra vocês uma moto que eu não mostro a tempo Que é a minha CB300, ou resumindo, minha ex-CB300, que eu vendi ela, estamos montando ela pra entregar aí pro cliente, beleza rapaziada? Acompanha o vídeo aí Neguinho tá dando talento nela aqui, ó, e aí neguinho? Deixa bonitinho, faz tempo que tá parado essa moto, né? Ó, na verdade, essa moto aqui, que ano? 2014? 14, é o último ano da CB300 Vai ser a CB300 2014 mais era que tem no Brasil, vai ser E a cor, a cor inédita, que não existe essa cor Pilot novo, motor novo e piloto novo É mesmo, piloto novo, né? É tudo novo, rapaziada Rapaziada, vocês lembram que o motor que tava aqui era um motor pistão 82mm Que era o motor dela, né, o motor injeção É, pistãozinho de carro lá Era pistão de carro Aí depois eu coloquei o motor de Twister aqui Com pistão aí 101mm Que é o motor que vai correr lá com o carinho do barulho Que é o motor que tá lá no circuito Certo? Que vai montar na moto lá na carenada, no protótipo Mas a gente não vai mandar essa moto original pro cliente, não Vai ter um upgrade Vai ser, na verdade, vai ser uma moto original Mas só que com um upgrade É, uma moto original de 180 por hora De reta Rapaziada 180 por hora, travado 180 Porque vai cortar, né? Rapaziada, então a moto vai continuar injetada Porque eu vendi a moto montadinha, bonitinha O motor tá lá embaixo Já tá com a parte de cima montada lá É, a parte de baixo tá montada Mas a parte de baixo na verdade não desmontou É, não Até hoje, desde quando eu comprei essa moto Nunca foi aberta a parte de baixo dela Não Nem por nós, nem por ninguém Porque eu peguei essa moto aqui, rapaziada Com 18 mil quilômetros rodado A moto era a zera Então O motor tá lá embaixo Nunca abriu a parte de baixo do motor, certo? A parte de cima tá lá Eu já vou descer lá E vou revelar pra vocês A cor do tanque E o que tá montando no motor Certo, rapaziada? Motor novo Certo? Novo que eu falo assim Pistão novo É, retífica nova Certo? Tudo novo A parte de baixo é a zera A parte de baixo nunca foi mexida do motor E eu vou mostrar pra vocês a cor Vocês vão gostar da cor Eu vou levar ela lá embaixo Já vou montar o kit nela Pra vocês verem como que vai ficar essa moto aqui Essa moto aqui ficou top, mano Vai ficar top Você vê a 300 aí Mais zera do momento, rapaziada Beleza? Então vamos lá pra baixo lá Assim que os meninos terminem de lavar aqui E vou mostrar tudo com detalhes pra vocês Rapaziada Terceira moto aqui pro laboratório Vocês sabem que esse estudo de gravação É o nosso laboratório Vou mostrar pra vocês primeiramente O motor agora Olha aqui que coisa linda que tá ficando Tá aqui o motorzão, rapaziada, ó Pra vocês verem aqui, ó É um motor praticamente original Só que cumpre grade Igual eu falei pra vocês, ó Esse aqui é um pistão 1mm tela Um milímetro CB300 Que é 80mm Na verdade, assim, a Honda projetou esse motor Pra ser 300 cilindrados Só que eles pecaram uma parte Colocaram um pistão 79, né? Aí, na verdade, na cilindrada real Fica 299 Eu também não entendo a lógica do engenheiro Por que que ele já não fez a moto Tipo, vai ficar 299 Né? A cilindrada real Que na verdade ele dá 299 Por que que o engenheiro já não fez a moto 299 É, igual 150, 149 Tuista 249 E várias outras motos, assim A 160 Ela passa 3 Ela é 163 Entendeu? E agora aqui, cara Eu acho que pecou muito Que seria uma moto muito melhor Muito mais top Aqui com pistão 1mm, rapaziada Pra quem entende de preparação Pra quem já montou Sabe que dá 299 Um pistão 1mm Na CB300 Certo Estamos aqui com o comando autogiro Certo? É um comando Um dos comandos mais vendidos hoje aí No Mercado Livre, rapaziada Então estamos aqui com o comando autogiro Ele tem 1mm a mais de levante Do que o comando original A gente já fez cava Fácil de instalar Ele passa tranquilo aqui Não precisa modificar aqui nada Só que esse cabeçote aqui já está modificado Porque eu usava um comando um pouco maior nesse cabeçote Mas como vai ser um motor praticamente original A gente vai usar um comandinho Com 1mm só de levante maior Então a gente já fez cava no pistão Rapaziada, pode ver que tem umas cava bonita Nossa, parece que veio original de fábrica, né? Esse aqui é um pistão KMP Premium É um pistão bom É um pistão que não dá novidade, rapaziada Então esse motorzinho aqui Vai ser um motor agora sim Que o engenheiro tinha que fazer e não fez Que é um motor de 300 cilindrada Nós não pensamos ainda em alimentação Vai usar para ter meio original Vai usar para ter meio original Que é uma moto que a gente não vai usar a moto para racha Ele não vai usar a moto para correr É uma moto para o serviço Para andar dia a dia Para buscar pão E para dar uns rolezinhos no final de semana também Entendeu? Então eu creio que não tem necessidade de mexer em bico nada Buscar pão lá em São Paulo, filho Essa moto aqui vai ser uma moto flex A gente vai dar uma melhorada na taxa dela Certo? Então dá para ele andar tanto no álcool como na gasolina Eu creio que essa moto aqui não dá falta de combustível Não dá Não dá Essa moto aqui não dá falta E rapaziada, a cor agora Mano, olha que coisa linda aqui Está ficando essa moto Colocou aqui o tanque, o paralama Só para vocês terem uma ideia Olha isso Nossa Apaga a pau nesse azul aqui, louco Nem parece aquela CB300 Vou cair lá em Londrina, né? Rapaziada, por incrível que pareça Essa é a minha CB300 Aquela vermelha Que eu caí, amassou o tanque, mano E os caras recuperaram o tanque Olha aqui Cadê o amassado? Esse cara aqui tinha acabado com tudo Mano, os caras recuperaram o tanque Essa cor aqui é a mesma cor Que está a moto do japonês Do Aracaki Eu não sei que cor azul que é esse Se eu não me engano Os caras falam que é um azul da Ford, mano Não sei Azul Mustang Azul Mustang É Eu acho que essa fita mesmo Não, o Mustang é da Ford, não é? É Ou é a Ford? Não, é, é O azul da Ford Então é o azul Mustang É essa fita mesmo Eu acho que é azul Mustang, rapaziada Olha o paralama também Cheio de pó aqui Que estava ali embaixo Olha aqui E está todas as outras peças pintadas, mano Está aqui as outras peças, ó Olha aqui A today do Mike está aqui também, rapaziada Já chegou a curva nova Logo, logo vai estar saindo o vídeo dela aí Certo? A gente falar um pouco sobre essa moto Fazer uma revisão Ó Aqui a rabeta Da moto Tem as tampas laterais As bananinhas aqui também do farol Rapaziada Essa moto vai ficar show demais Olha, nem dá vontade de vender mais, mano Mano, essa moto vai ficar zero Olha só a pintura, mano Rapaziada do céu, mano Olha que top Nossa, eu saudade Já vai com a placa nova Quando você comprou, não tinha a placa nova Você colocou, né? Está com a placa nova também já Olha o nome, olha só a placa nova E a primeira letra do nome do cara, olha Fabiano Fabiano Aí, olha Aí sim O que você achou? Você vai mandar assim Consegue É um desempenho que dá legal na moto Também aquela corrente ali É uma de gold A mesma que está usando na moto do Mike ali Eu vou tirar daqui Porque como vai ser uma moto Pra tirante original Não tem necessidade de usar Uma corrente de 500 paus Essa corrente aqui A gente vai usar ali, olha Nessa que vai correr Contra o Carlin barulhento Que ele só faz barulho Só tem barulho Barulhinho Já está reclamando Chorando Falando que não elevou a moto Tipo assim Ele falou que se ele ganhar Ele vai ganhar da circuito do Paulinho Não vai ganhar da autogiro Ah, então não vai ganhar do Bill Se não vai ganhar Fala pra ele aqui Que todos os funcionários aqui Entram 7 horas da manhã E saem 8 horas da noite E não dá tempo de entregar As coisas no mercado livre Você acha que eu vou tirar o seu Cauê pra ficar mexendo Em mod de corrida? Não dá Não dá Rapaz, então É o que eu falei Quem tiver Quem Como que é aquele ditado? Quem poder mais Chora menos Então, rapaziada Quem poder mais Chora menos Então Como eu tive condições De Tive condições não, né? Porque tipo assim Os meus amigos Não estão cobrando nada de nós Estão fazendo serviço Porque gostam É como a gente tem amizade Os caras topou Em dar uma mão Porque senão Não ia sair e se pega Não ia sair Porque a gente não tem mais tempo De montar essa moto Eu acho que quinta-feira que vem Ele está chegando Não sei se é verdade, né? Ele fala Mas não tem data Não tem nada certo ainda, rapaziada Então Vim trazer pra vocês a moto Essa moto Que você acha que amanhã já funciona, Neguinho? Os DVD de mim funcionam Então amanhã nós vamos fazer um videozinho dela andando aí Vamos trocar Já vou arrancar essa roda pra trocar o pneu E amanhã nós já bora Tem o pneu Tem o pneu Eu já comprei pra ela mesmo já E mostrar essa moto montada e andando E lembrando Ela vai embora com o Dori, viu? Vai, né? Vai embora com o Dori Tem que ter um escape, né, mano? Senão mata a moto Então ela vai embora com o Dori, rapaziada Vai embora com o Dori E o dono saiu uma hora Daquele pneu É, né? Também pagou Dezoito Dezesseis mil na moto Mentira, mentira, rapaziada Aqui eu vendi em valor normal mesmo É a moto zero Não tem o que falar Então, até o próximo video Deixa o like Vai estar bem no peguinho Vai lá Tá chegando a cinquenta mil já? Tá quase Tá beliscando Tá beliscando a cem mil? E o meu tá beliscando a cem mil E eu queria agradecer a galera Porque o nosso canal chegou a quinhentos mil Chegou? Chegou Meio de um escape, rapaziada Como tá correndo aqui Não deu pra programar um churrasco Nem nada Eu queria ter programado um churrasco Mas pegou a gente meio desprevenido A gente na correria Final de ano, galera Eu queria fazer um churrasco Chamar Chamar, tipo assim Chamar todos os inscritos Quinhentos mil E desses quinhentos mil Quem puder Mas Não deu Mas eu vou tentar Fazer o de um milhão O de um milhão Vamos programar antes De um milhão Vamos programar antes Eu quero O um milhão de inscritos Quem puder Vem, pode vir Que vai ter churrasco Bancado de graça Pro negro Bala na fora De maria Rapaziada Beleza Até o próximo Tchau O um milhão de inscritos O um milhão de inscritos